Oi gente, eu sumi semana passada por um motivo muito justo, tá? Então, não tive condições de colocar vídeo, peço mil desculpas a vocês que ficam esperando Recebi um monte de mensagem, Margareth, cadê os vídeos, cadê os vídeos? Mas eu vou explicar Eu amo fazer artesanato, todo mundo sabe disso, tô aqui no canal sempre ensinando alguma coisa E eu tava finalizando a minha lojinha, eu resolvi voltar com a minha lojinha Pra quem me acompanha há mais tempo já sabe E... tô cansada Relaxa, Margareth E aí, tava nos preparativos finais Por isso que não deu tempo de colocar vídeo, mas em compensação Tem um monte de vídeo que eu tô fazendo pra vocês que tá ficando muito, muito, muito legal Com dicas bem legais e as que vocês vão amar Hoje eu já tô usando coisas da minha lojinha, por isso que eu tô assim toda enfeitada E na verdade é uma coisa que eu amo usar coisas coloridas e ficar bem enfeitada Então eu coloquei meu brinco, meu colar, a choca Nem sei como é que eu pronuncia direito, acho que é choca mesmo, né? E tô me achando bem estilosa e bem linda E modesta Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Vou ensinar vocês como fazer um quadro porta-brinco Vocês podem pegar qualquer quadro, qualquer moldura Eu peguei esse grande porque eu vou fazer ele como mostruário dos brincos que eu tô fazendo E aí eu peguei bem grandão, mas ele pode ser do tamanho que você quiser Todo quadro ou porta-retrato, ou seja lá o que você for usar Tem essa parte de trás, né? Que encaixa aqui O que é que eu fiz? Eu pintei da mesma cor do quadro E isso aqui é uma telinha perfurada Tem muito tempo que eu comprei isso Ele serve pra fazer pontos de cruz, essas coisas Você pode usar isso Você pode usar também juta Vou mostrar pra vocês o que é juta Pronto, vocês podem usar isso também Fica bem legal E acho que é até mais fácil de achar do que esse Se bem que esse aqui serve pra fazer pontos de cruz Acho que vende em vários lugares Bem, eu vou usar esse agora E o que é que eu vou fazer? Eu vou Eu vou prender isso aqui Mas eu vou prender Só vou marcar, segurar Porque esse, se for com a juta, você pode usar cola Mas no caso desse material, o meu é plástico Eu vou usar pregador de... Primeiro eu vou colocar uma fita Não precisa ficar muito justo Uma fita crepe pra segurar E vou dobrar nos campos direitinho Aí eu vou prender com pregador Com pregador de... De... Estofamento A fita crepe nem deu certo Soltou tudo A fita crepe nem deu certo A fita crepe nem deu certo A fita crepe nem deu certo Pronto Aí eu coloquei Essa telinha presa aqui E agora a gente vai Pegar Ela aqui Vou colocar Esta toalha aqui Para proteger a moldura E não estragar a pintura E vou encaixar a parte de trás E aqui eu vou prender com... Só vou pregar Quatro Se você não tiver isso Você pode usar fita Você pode usar cola E prendi Pronto Está preso O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar os brincos Como ele é todo furadinho Olha que fácil Acho que isso foi a coisa mais fácil Que eu já ensinei pra vocês Diga aí Se não é muito fácil Você pode pegar Qualquer Você pode pegar Qualquer Quadro Qualquer moldura Que você tiver Fantástico Fantástico Olha 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 Olha. Olha esse como é lindo, ó. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? Pra vocês irem lá conhecer, conhecer, fazer comprinhas. Olha, gente, como fica legal, tá vendo? Fica muito simples, muito fácil de... Muito simples e muito fácil de fazer. Vamos agora ali colocar ele na parede pra ver como é que fica. Eu vou botar lá no meu escritório. Ficou legal, você pode botar no seu closet, no seu quarto, no seu banheiro. O que é, Bred? Querendo me morder. O que é que você quer? O que foi que eu lhe fiz? O que foi que eu lhe fiz? Epa! O que foi que eu lhe fiz, Bred? Espero que vocês tenham gostado. É muito simples de fazer. Espero que você tenha gostado também dos meus brincos. O nome desse brinco é Isabela. E beijo grande pra vocês e tchau. Ah! Lembra de curtir e divulgar nas redes sociais, tá bom? Beijo!